Oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. O vídeo de hoje é mostrando para vocês o meu pé de berinjela. Pessoal, você pode ter berinjela aí na sua casa também, saudável, super orgânica, plantada em vaso ou no seu canteiro, no seu quintal, no seu jardim. Acompanhe comigo que eu vou falar um pouquinho desse legume maravilhoso, super saudável para a nossa vida, para a nossa saúde, para a nossa família, não é mesmo? Ainda mais colhendo aí no seu quintal, no nosso quintal. Fique comigo e me acompanhe que iremos conhecer um pouco desse legume maravilhoso, a berinjela. Olha aqui ó, que delícia pessoal, super saudável, logo logo já vou colher e poder degustar maravilhosamente com uma receita muito saborosa, tem várias receitas envolvendo a berinjela, não é mesmo? Então me acompanhe. Como plantar berinjela? Legumes servidos em vários pratos da culinária mundial, a berinjela possui proteína cálcio, ferro e fósforo. Aqui na minha casa eu plantei ela bem aqui no chão, olha isso, um canteiro, tá? Embaixo não tem acesso com a terra direta, é como se ela tivesse em um vaso, tá? Um vaso comprido aqui. E olha para você ver, eu plantei várias sementes pessoal, mas como estava muito, uma moita muito grande, eu deixei um pé só para mim poder fazer uma experiência. E olha o resultado que eu tive aqui, olha o tamanho dessa berinjela. Olha aqui, uma, duas, três e quatro berinjela. Não fiz poda nenhuma, deixei ela no natural. Tem muitas flores que não vingaram aqui, ó, porque precisa sim da polonização das abelhas. Aqui na minha casa tem bastante abelhas, mas infelizmente eu acho que é da própria planta, né? Não vingar tudo, né? Olha pessoal, que legal, a berinjela se desenvolve bem em regiões, deixa eu focar aqui, ó. A berinjela se desenvolve bem em regiões de clima tropical, mas sem excesso de chuva. Em épocas de floração, ela não suporta frio, intenso e geadas para o cultivo nas estações da primavera, do verão e do outono. E realmente eu estou passando aqui, é, na, estou fazendo esse vídeo aqui no verão. Tem muito sol, ela precisa, ela precisa de muita luminosidade, né? Aí durante o dia e também precisa de uma terra drenada. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Mas qual que é a terra que eu tenho aqui? A terra, ela é substrato e esterco de galinha, tá bom? Aqui eu fiz um preparo nesse canteiro de esterco de galinha, mas 70% é substrato, tá bom? É uma terra super drenada, tá? Olha, olha o desenvolvimento que eu tive aqui. Olha o tamanho, o tamanho das minhas berinjelas. É como se estivesse em um vaso, né? Olha que bonita. Então, para a gente poder plantar e cultivar na nossa casa, é super fácil. Eu não tenho aqui agora, mas você pode encontrar aí no, em casa de agropecuária, em vários lugares aí na sua cidade, você pode estar encontrando as sementes, vem no pacotinho. Você pode estar fazendo em composteira também, depois da mudinha tiver grandinha, você pode estar colocando ela direto no vaso ou você pode estar plantando diretamente no chão, tá bom? Se for no chão, acho que não tem nem necessidade de você fazer em composteira. Já faz direto no seu canteiro. Porque aí você pode estar acompanhando diariamente. É muito importante você estar preparando a sua terra, tá? Porque ela precisa de uma terra muito drenada, úmida, para que ela possa se desenvolver aí bem, tá? Com muita luminosidade, muito sol. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fique com Deus. E essa aqui é a minha arvorezinha de berinjela, minha planta de berinjela. Olha para vocês verem. Já vou colhê-las e vou fazer uma berinjela à milanesa. Quem gosta aí da berinjela à milanesa de refogado, deixe seu comentário, se inscreve no canal e deixe seu like, tá bom? Obrigado. Fique com Deus.